E com muita febre, com muita dor, um dia eu cheguei na igreja E logo na porta eu encontrei a pastora E mesmo sabendo do problema que eu enfrentava, mesmo estando orando junto comigo Ela pega, olha pra mim e fala pra mim assim Meu filho, vamos cantar hoje? Por um segundo eu pensei em falar não Olhando pra minha situação e a dor que eu tava sentindo No minuto seguinte eu falei assim, pode ser a última oportunidade que eu tenho pra louvar a Deus E se for pra enfrentar problemas, eu quero enfrentar é com Ele Então eu começo a me preparar, pego a guitarra, apoio naquela barriga inchada Me preparo pra cantar a única canção que fazia sentido pra mim Olhando pro nada eu começo a pensar que eu podia fazer daquela canção a minha oração E eu começo a cantar assim Carcelado, por consumado, eu vivo hoje livre do pecado Vivo as promessas dos milagres Hoje o meu milagre vai te gerar Eu vou crer, eu vou crer, não vou cuidar Ou penso que vou pago além da luz e da vitória Nesta hora hoje... Tchau 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 Tchau